Rosa e Azul Tudo começou aqui com a loja de roupas e confecções Rosa e Azul. Com o passar dos anos, vimos que em Maracás estava precisando de uma área de lazer e eventos para casamentos, aniversários e diversões para as famílias. Assim construímos o espaço Rosa e Azul Eventos e Lazer. Temos piscina olímpica, parque infantil, quiosque com cardápio completo com comida, peixe frito, churrasco, carne de sol e vários tipos de porções. Venha conhecer nosso espaço familiar, espaço Rosa e Azul. Entrada e estacionamento grátis. Endereço Estrada Camuleng, quilômetro 1, logo após o assolete. Reservas pelo WhatsApp 73 99975 3869 11 97608 8285. Amor para mim é você, rosa e azul.